Salve rapaziada, se liguei mano, mais uma compra, peguei lá na Stylos alguma coisa e também peguei lá no Max Cara, tá chovendo, se liguei como que tá, uma bagunça né, fazer o que? Então, não fiz um daily vlog, porque tava chovendo, daí não dá certo né mano, tô sem um suporte no carro Ainda pretendo colocar um suportezinho pra levar vocês aí comigo nos meus corres né Passei no Max, depois passei na Stylos e por último passei na casa de embalagem, peguei umas embalagenzinhas lá Pra poder fazer os pequezinhos de carvão né, ontem eu fiz duas caixas a granel de arra E aí eu gosto de sempre ter os pacotinhos sobrando, porque aí acaba rápido né, o carvão Daí eu compro mais, os pacotinhos já estão aí, beleza? Se liguei, vamos lá então É, vamos começar pelo Max né, só que eu não sei onde tá a nota do Max mano Se liguei aqui Ver se eu consigo achar Ah, também passei numa panificadora mano, peguei esse cigarro, se liguei ó Peguei 5 carteiras de Hotmas, né, porque acabou tudo e a Souza Cruz vai me entregar amanhã Então pelo menos eu tenho 6 aqui pra ter, beleza? Então, cadê a nota fiscal? Bom, chegou o cliente mano, não, eu passei em mais lugares tá, é porque eu esqueci Passei no Formigão também, geralmente eu compro no Max o Moranguete Porém não tem mais mano, faz tempo que não tem lá tá ligado? Ó, aqueles pão ali são meus né Então, aqui tem Moranguete, tem um pacote de balas Frigel Eu não tinha bala ainda, resolvi comprar E, se liga aqui, embalagens, passei na casa de embalagens peguei 3 pacotinhos de 100 Ó, só pra vocês terem ideia, meu kit de carvão eu faço nesse pacotinho aqui Tá, 13 por 24 mano Daí peguei no Max barras de chocolates Peguei da Rush, vende bastante Peguei também, tava na promoção lá, acho que R$9,49 se não me engano Claro que tá caro né, não é como comprar de caixa em outra empresa Mas enfim, paguei R$9,49, peguei 3 E o da caixa aqui eu peguei na Stylus, tá? Peguei umas novidades Se liga aqui ó Peguei esse gin Red Fruit Cara, é muito forte É a bebida mais forte que eu já vi Tá, ia ser 40% Mas deixa eu ver aqui, tem 47 mano 40 47% teor de álcool mano Tá difícil gravar rapaziada Tá movimentado o negócio Mas pense aí Com você Tem álcool 46% né Que a gente usa pra limpar as paradas Esse aqui ó 47 Foca mano Foca aí filho 47.5% É o teor de álcool desse gin mano Cê é louco E tem esse rosinha aqui ó 40% Nossa mano, muito forte Então tem essas novidades aqui né 4 gin diferentes Né, de frutas São doce Peguei uma jurupinga Paguei super caro mano 16,90 Sei lá quanto Acho que é isso E peguei uma balalanga Beleza? Então Aqueles pão ali É meu Né Vamos ver o resto das paradas O berlingão tá como Tem que levar na oficina Pra trocar as paradas Bom No moranguete Eu geralmente pago 40 reais Tá Mas esse subiu tudo Mano Eu tô pagando 43,39 Então eu tenho um lucro de 36,10 36,10 meu lucro numa caixa Vende bem rapidinho né Eu vendo a 50 centavos Bom Então esse aqui é do moranguete Peguei lá no formigão Então eu passei na panificadora Peguei o cigarro Passei no max Peguei as paradinhas Que eu mostrei pra vocês Passei na estilos Peguei as bebidas aqui né Que vocês estão vendo E depois passei na casa de embalagem Peguei aquelas embalagenzinhas lá E depois passei no formigão Mano Nossa andei pra caramba Mas é tudo rota Tudo caminho Tipo É caminho indo e caminho voltando Tá ligado? Então vamos lá Peguei água cristal Que é pra eu tomar né Porque sei lá Enfim Tava uma faltação de água aí Na fazenda Rio Grande mano E sei lá Mas enfim né Eles colocam muito cloro na água e tal Me dá um ruim Então eu tô tomando dela Porque vender não vende É difícil né Andei vendendo uns fardinhos pra pizzaria aí Pra fazer pizza né Porque tinha acabado a água Mas enfim Ó a Coca-Cola Paguei R$5,89 Não mudou nada Peguei Doze unidades né Peguei Fanta Laranja Fanta Uvalato também Ah e novidade Peguei Hoje eu não peguei safadão Peguei Fire Horse Falar em Guadalajana Firi Tem um Firi Horse ali Peguei o tradicional E peguei o Tropical Acredito que vai sair bastante Porque o pessoal procura muito Energético Tropical aqui né E eu não tô conseguindo comprar Nem o Red Horse E nem o O Bali No Tropical Porque tá muito caro né Então eu não consigo revender Então eu peguei essas novidades aqui ó Dois energéticos Vou experimentar vender né Vai que vai Então eu peguei Guaraná Quate Coca-Cola Peguei duas xiretas Que é um de Guaraná e outro de Tubaína Sai bastante né É um refri que eu pago dois e quanto? Deixa eu ver aqui Dois e oitenta e cinco Vendo a três e noventa e nove Tá bom né Peguei quatro águas Peguei cinco caixas de Skol Cinco de Kaiser E eu acho que umas duas de proibida Aí peguei um fardinho de Guaraná Antártica também lá Que sai bastante né Não peguei Brama Porque ontem vocês verem que eu comprei bastante né Lá em Araucária Inclusive eu fiz uma burrada né Eu deveria ter pego menos Brama Pegado Kaiser e tudo mais Ontem eu perdi de vender Muita Kaiser mano Toda hora o pessoal chegando Ontem o cara porra Os caras queriam só Kaiser Kaiser, Kaiser Mas enfim Vim de muita Brama também Né Então esse é o meu pedidinho de hoje Né Já sabe Chega no like Comenta aqui Eu vejo todos os comentários Se você não é inscrito Se inscreva né Várias dicas pra você abrir o seu negócio aí em casa Beleza Topei uns inscritos lá rapaz Lá no estilo Sempre eu tô topando alguém lá Pô Mandar um abraço pra eles Eles estão localizados no Estados Eu não sei exatamente onde Porque a gente trocou uma ideia muito rápido né Ele até me passou um contato do Cine lá Então valeu Um salve lá Pra esposa lá E dele né E um salve pra ele também Casal lá animado Tocando uma distribuidora também mano Não sei se na garagem Se tem um ponto comercial Enfim É Tava bem corridão Então não troquei muita ideia com eles Mas é isso aí mesmo né A gente encontra o pessoal aí Bacana bacana mesmo Encontrar as pessoas que seguem o canal né Isso é muito interessante A gente vai interagindo com o pessoal Trocando informação E assim a gente vai prosperando né Então é isso rapaziada Vai abrir o seu negócio Já sabe né Invista na máquina de cartão Pela metade do preço Não tem mensalidade Não tem aluguel Tem chip com plano de dados Totalmente gratuito Bobina gratuita Suporte né Por 5 anos aí É Garantia de 5 anos também Cartão de débito internacional Você fez a venda da sua mercadoria O dinheiro cai na hora mano Você já pode ir lá Sacar no terminal 24 horas Ou pagar alguma coisa Que você comprar aí no débito Beleza Essa é a vantagem da PagSeguro Recomendo a Moderninha Pro 2 Ou a Smart São as maquinetas que Imitem o comprovantezinho Em papel A gente precisa na distribuidora A gente precisa emitir Esse comprovantezinho né Porque muita gente quer Mano Muita gente quer Então isso é importante Beleza Fica a minha dica pra você É A máquina custa mais de 700 reais Através do meu link Na descrição desse vídeo Tá Por menos de 300 reais E ainda você vai ter Mais um estorno de 60 reais Nas taxas Quando você começar A pagar a taxa sobre venda Tá Porque depois que você ativar Você tem 3 meses Ou até um limite De 10 mil reais de vendas No débito e no crédito De taxa zero Mano É top Aproveita já Porque vai acabar essa promoção Beleza Então é nóis Ah Mostra a loja aqui né Olha só Tá lotado de brama Nossa Peguei brama pra caramba Gastei tudo meu dinheirinho Eita lasqueira Agora eu vou meter Um Askizer pra gelar né mano Que pá E Segunda-feira né mano Segunda-feira Vários estabelecimentos Fashion E eu tô aí né Trabalhando De noite Fazer o que Né Em breve a gente Monta uma lojinha aí Ponto comercial A gente vai crescendo Por aqui mesmo Graças a Deus Não tenho o que reclamar Tá muito bom Tô cansado Tô Tô cansado Tô sacrificando muito lazer aí Tô Mas cara Né Pro futuro Em breve a gente vai tá tranquilão E só vai E quer montar o seu negócio Monta que dá certo Cara Dá muito certo sim Se você precisar de dica Me manda lá Me manda lá tipo Coloca arroba meu nome tá No grupo do Telegram O link tá aqui na descrição Grupo do Telegram Tem quase 600 pessoas Ou mais de 600 pessoas lá tá Trocando informação aí No Brasil inteiro Inclusive eu tô lá no grupo Claro né Sempre tirando dúvida Do pessoal aí Beleza Então é nóis Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo Mano Ótima segunda pra vocês Ótima né Ótima semana Pra vocês aí Que prosperem aí E que surja Várias oportunidades aí Pra vocês Tá sempre né Tendo oportunidade aí De abrir um negócio Ou pelo menos se planejar Entendeu Pra abrir mais além né Porque o pessoal tá meio com medo aí Da crise Mas enfim né Um enxoro Outros vendem lenços Mas tem que vender lenços Mano Se você tá assistindo esse vídeo É porque você já né Você já tá no caminho certo Você tá pesquisando sobre o assunto Você tá interessado E tá colocando em prática aí O seu objetivo Beleza Então é nóis Fui Falei demais Cê é louco mano Se liga Olha o tamanho desse money Acho que eu vou comprar um hein Gastei tudo meu dinheirinho em bebida Sobrou nada pra comprar um money É nóis Fui